Quantas coisas você tem buscado no momento? A lista de objetivos talvez seja imensa. Você tem lutado. Não faltam esforços da sua parte. Mas parece que nada muda. Talvez você já tenha dedicado suas forças em tantos caminhos e sugestões. Mas sempre acaba se deparando com a mesma situação de sempre. Mas existe uma forma de alcançar a mudança que você tanto precisa e receber muito além do que tem buscado. Pois Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Aplique sua força em sua fé. Depois, Deus está pronto para realizar grandes sinais em sua vida. Neste domingo, 26 de março, o domingo do muito mais. Especialmente às 7 e 18 horas, na FETA Vem Online, Rádio Online Nosso Tempo, Facebook, Youtube, da Igreja Universal e do Bispo Alberto II. E sete da manhã, na Rádio Essencial, 96.1 FM e na Rádio Nest FM, 98.7. Igreja Universal do Reino de Deus, há 31 anos em Angola.